Olá pessoal, está com saudade? A greve dos caminhoneiros afetou até o nosso programa e nesta semana o Luiz Cameração está de volta, tudo normal por aqui, para te passar todas as dicas de cinema. Fique ligadão aí porque tem um monte de estreias, um leque bem eclético para você. Eu sou o Luiz Cabro Inácio e esses são os filmes que acabam de chegar nos cinemas. Tem o policial Oito Mulheres e um Segredo, o filme de ação No Olho do Furacão, o Nacional As Boas Maneiras, os dramas Ana Karenina, A História de Vronsky e Comboio de Sal e Açúcar, a comédia dramática histórica A Morte de Stalin e os filmes de terror Os Estranhos, Caçada Noturna e Selfie para o Inferno. Estes são os filmes que estreiam nesta semana. Está no ar, Luiz, Câmera, ação! Vamos começar o programa de hoje com o filmaço que eu assisti nesta semana e eu já te adianto que você não pode perder. Oito Mulheres e um Segredo dá uma continuidade super legal para aqueles filmes de não sei quantos homens e um segredo de uns 10 anos atrás e agora tem um time feminino para você aplaudir de pé. Sandra Bullock, Kate Blanket, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e até a cantora Rihanna dão o que falar em cena num filme com ação do início ao fim. Recém saída da prisão, Debbie Ocean, a irmã mais nova de Danny, de George Clooney, planeja executar o assalto do século em plena festa do Met Gala, em Nova York, o roubo de um colar Cartier de 150 milhões de dólares, com o apoio de sete mulheres incríveis. A produção mistura moda, beleza, elegância, ação policial, estratégia e muita adrenalina. Você não pode perder. Tem outra ação na área. No Olho do Furacão traz a história de um grupo de criminosos que planeja roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano durante a passagem de um furacão. No entanto, seus planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5. O nacional As Boas Maneiras com Marjorie este ano também é uma ótima indicação nesta semana. Ana contrata Clara para ser babá de seu filho ainda não nascido. Conforme a gravidez vai avançando, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e sinistros hábitos noturnos. Ela estaria grávida de um lobisomem? Quem gosta de clássicos tem que assistir Ana Karenina, A História de Vronsky. Durante a guerra russo-japonesa em 1904, o chefe de um hospital, Sergei Karenin, descobre que um dos oficiais feridos é o Conde Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe, Ana Karenina. Agora tem outro também, outro drama, Comboio de Sal e Açúcar, uma viagem de esperança de Nampula ao Malawi. E a morte de Stalin também está estreando, que após a morte de Josef Stalin na União Soviética em 1953, o alto escalão de comitê do Partido Comunista se vê em momentos caóticos para decidir quem será o sucessor do líder soviético. E a gente também não pode esquecer daqueles que gostam de terror. Temos duas estreias, Os Estranhos Caçada Noturna. Seguindo os acontecimentos do primeiro filme, uma nova família receberá a terrível visita de três psicopatas, que tem como um único objetivo transformar suas vidas em um inferno na Terra. E selfie para o inferno. Julia é uma vlogueira famosa especialmente pelas selfies que faz com frequência. Sua vida, no entanto, toma um rumo obscuro quando, ao visitar sua prima, Hannah, ela fica doente e coisas sinistras passam a acontecer em seu smartphone. Continua esse friozinho gostoso, né? E bom para a gente ficar deitadão no sofá só curtindo filme e uma pipoquinha. Nesta semana, o Super Dicas Netflix está na área com duas ótimas indicações, já clássicas, com um galã cheio de adrenalina. Tom Cruise é quase uma unanimidade e eu tenho aqui dois filmões dele para te indicar. O primeiro é de 2004, com Tom Cruise em um visual um pouco diferente, mas sempre cheio de energia na cena de ação. E Jamie Foxx em mais uma excelente atuação. Eu acho que você vai gostar de Colateral. Eu gostei. Vincent é um frio e calculista assassino profissional no auge do negócio. Max é um taxista com muitos sonhos e nenhuma realização. No encontro fatídico dos dois, Max vai levar Vincent a seu próximo trabalho, uma noite, cinco paradas, cinco golpes e uma fuga. Seus caminhos se cruzam, suas vidas entram em colisão, nenhum dos dois jamais será o mesmo. E a segunda super dica com o galã de Hollywood é Vanilla Sky, já assistiu? Esse é um filme bem denso que eu precisei até dar uma gulgada para entender o final. Sério, mas vale a pena a reflexão dessa produção de 2001, que ainda tem Penélope Cruz e Cameron Diaz no elenco. A adaptação norte-americana do filme original Abre Los Orros, Vanilla Sky conta a história de um publicitário milionário que vê sua vida virada do avesso quando tem um terrível acidente de carro com sua amante. Sofrendo com problemas de aceitação devido à sua aparência e com sua vida amorosa abalada, o milionário terá que encarar as dificuldades para tentar não enlouquecer em seu mundo interior. E o Luiz Cameração chega ao fim, pessoal! Você confere a programação completa com trailers, sinopses, horários e salas no portal otempo.com.br. E se quiser saber mais sobre o mundo do cinema, corre lá no blog luizcameração.com. Nesta semana eu escrevi sobre o filmaço da vez, Oito Mulheres e um Segredo. Não poderia deixar de ser, né? Espero que vocês gostem e eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais Super Dicas de Cinema. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus